A gente fala agora sobre a Capitania Gente Itinerante, que está aqui em Três Lagoas. A Capitania Itinerante da Marinha do Brasil realiza atendimento a aquaviários, a amadores e proprietários de embarcações aqui em Três Lagoas. O policial aposentado, Ronaldo Clemente, que tem uma embarcação, aproveitou a presença da equipe da Capitania Fluvial do Pantanal, que está em Três Lagoas, para regularizar a documentação que está vencida. Eu tenho embarcação, aproveitei hoje que o pessoal da Marinha está aqui fazendo serviço de documentação, eu vim regularizar a minha documentação que está vencida. Então eu vim aqui procurar esse serviço, aproveitando a estadia deles aqui na cidade. Ronaldo teve que regularizar o licenciamento. Não é que a minha embarcação foi licenciada enquanto era Tietê Paraná. Agora com essa mudança, aproveitando a presença deles, estou revalidando. O senhor sempre pesca aqui e sempre utiliza a embarcação nos rios? Sim, sim, com certeza. Aqui no nosso Paraná, Sucuriú, Rio Verde e Nossa, aqui a gente sempre está dando uma pescada, dando umas voltas também. A cada três meses, as equipes da Capitania do Pantanal estão em Três Lagoas, oferecendo esse serviço. Agora, por conta do torneio de pesca que acontece neste final de semana, coincidiu da vinda deles aqui para regularizar a situação de muitas pessoas, muitos pescadores que vão estar participando do evento. O trabalho da equipe da Capitania Fluvial do Pantanal começou neste final de semana, com fiscalização nos rios que cortam Três Lagoas, como explica o suboficial Edson Nunes. Já realizamos uma ação de fiscalização do tráfego aquaviário, na marina ali, J.S. Descemos a nossa embarcação ali para fazer uma fiscalização e, no dia seguinte, nós aplicamos prova aqui de Arrasa Amador, de manhã e de tarde. E hoje, segunda-feira até quarta-feira, nos horários de nove até onze e trinta, e depois de treze e trinta até dezessete horas, iremos realizar atendimento itinerante aqui. Uma capitania itinerante. O que é essa capitania itinerante? Nós iremos realizar serviços de atendimento ao público, beneficiando principalmente as pessoas aquaviárias, donos de embarcações, quem tiver com seus documentos atrasados, tanto de documento de embarcação, habilitação, vão fazer inscrição de embarcação, transferência de propriedade, renovação de habilitação, principalmente visando o campeonato que vai ter de pesca no final de semana. Então, quem tiver com seus documentos atrasados, quem tiver com suas habilitações atrasadas, estamos aqui de segunda até quarta-feira para poder resolver todos esses problemas. Esta será uma oportunidade para quem mora na região, pois os serviços oferecidos pela capitania itinerante só podem ser realizados pessoalmente na sede da Capitania Fluvial do Pantanal, em Corumbá, ou pelos Correios, em alguns casos. Infelizmente, nós não temos nenhuma capitania fixa aqui no local, mas é feito missões, essas missões acontecem de tempo em tempo, e quando ela vem, a gente faz todos esses processos para poder ajudar a comunidade daqui do local. Segundo o suboficial da Capitania Fluvial do Pantanal, tem aumentado a procura pelos serviços em Três Lagoas. Cada vez vem aumentando a procura desses serviços, e a gente está aqui para auxiliar. A gente faz tanto a transferência, a renovação, alguns sistemas estão mudando, a gente está deixando de ter o papel, agora está ficando tudo digital, fica até melhor para poder fazer. Então, essa implantação do novo sistema, a gente está fazendo também. Edson Nunes explica a importância de estar com a documentação em dia para pilotar uma embarcação. Para você andar com a embarcação, você tem que estar inscrito. Você tem que estar inscrito em uma capitania, delegacia ou agência. Você tem que estar habilitado para poder conduzir a embarcação. E quem não estiver, infelizmente, é passivo de uma notificação ou, se for verificado, até de uma apreensão da embarcação. Tem muita gente que utiliza embarcações de maneira errada sem ter essa habilitação? A fiscalização acontece. Durante a fiscalização, a gente verifica se a pessoa é habilitada ou não. Não tem tantas ocorrências, mas durante a fiscalização, se for observado que a pessoa não é habilitada, ela é passiva de uma notificação. A equipe da capitania, inclusive, vai estar presente no torneio de pesca que acontece neste final de semana em Três Lagoas. É importante você estar habilitado para poder conduzir a embarcação. Existem normas e as normas têm que ser cumpridas. Então, a gente está aqui com a nossa equipe, nós iremos continuar com a nossa fiscalização e iremos participar também do campeonato de pesca que vai acontecer no final de semana. Estamos aqui para verificar se o pessoal que vai participar é habilitado ou se está com os documentos em dias. Para evitar tragédias, né? É, as coisas acontecem, não tem hora para acontecer, né? E o nosso principal objetivo aqui é orientar. Orientar e informar aos utilizadores de embarcações quais são as normas que têm que ser cumpridas. E, principalmente, usar o colete. O colete é um equipamento essencial. O colete é um equipamento essencial. Obrigado.